Galera, isso aqui é muito importante, salve lindão, salve todo mundo, tá chegando lá pelo follow, tá galera, a gente tá aqui trocando ideia do que aconteceu em 73, a gente tá desesperado, tá, aqui ó, esse baú, olha o tanto de coisa que vem nesse baú aqui galera, ó, mano, isso aqui pro Ramito, pro Saib, por Kio, olha isso aqui, mano, 30 tickets de cada coisa, mano, olha isso aqui, velho, isso aqui é o baú que os caras salvam muito durante o mês, outros caras que investem, tá, olha esse baú vermelhinho aqui também, tanto de coisa que vem, ó, cara, desde o menor baú, Galera, se você é do clã e ganha um baúzinho desse aqui, ó, mano, é 5 praças, é 5 caras, isso aqui ajuda demais, então, é, ninguém vai ganhar os baús esse mês, ninguém, ninguém, ninguém vai ter baú, ninguém vai ter gold de castelo, ninguém vai ter nada, velho, ninguém vai ter nada, porque simplesmente fez isso aí, fez isso aí, o cara que, que, que tecnicamente fez, né, que é o cara que o Kio confiava, é esse cara aqui, que jogava nessa conta aqui, Igual a gente falou, a gente não sabe o nome dele, a gente sempre chama ele de China, tá, a gente sempre chama ele de China, galera, não é troll não, velho, isso não é troll não, tá, isso não é troll não, porque não acho que a galera ia brincar com um troll tão sério desse, velho, não acho que isso é troll não, a gente até conversou lá no Discord, Eu falei assim, mano, vocês estão trollando, vocês estão zoando, eu falei assim, não, mano, isso não é troll, tá, realmente aconteceu, velho, realmente aconteceu, tá, aqui, ó, mudaram o nome do char do Kio, velho, mudaram o nome do char dele, colocaram os itens tudo verde, o char dele tá lá no SA81, tá, é foda, mano, sabe, mano, bom dia, o que aconteceu, pode repetir? Galera, a gente tomou um golpe de estado, resumidamente, tá, um cara que se passava por amigo, roubou o clã aí, roubou o clã, simplesmente roubou, galera, roubou, pegou o clã pra ele, colocou uma conta alt lá, tirou o char do Kio do servidor, Não sei se é raid, eu nem fiz raid ainda, tirou o char do Kio do servidor, sabe, e é isso, galera, gente, os vários dá pra gente recuperar, só que a gente nem sabe o que a gente vai fazer ainda, velho, os itens estão intactos, pelo que falaram sim, Graças a Deus, os itens estão intactos, só, só tava no inventário, tá, pelo que a galera falou, o Kio conseguiu recuperar a conta, menos mal, olha o que, só pelo fato dos caras não terem vendido os itens do Kio no NPC, já acho que é trollagem, não, não é trollagem não, mano, é trollagem não, não é trollagem não, seu cara fode com o Kio, fode totalmente, não, mas não é trollagem não, mano, isso não é trollagem não, Cívica Infect fez isso, velho, recrutou o Chino, o cara deu um golpe zaça aqui, os caras recrutaram ele, mano, vocês estão de sacanagem, é mentira, A gente já entrou em guerra contra Infect, ó, tá em guerra contra Infect, ó, mentira, 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 não é possível, deixa eu olhar aqui, velho, é mentira, a gente já tá em guerra aqui, já, ó, a Mito já tacou o pau pra piar, já, mano, Mentira, vocês estão zoando, Mentira, só, Ah, mano, como assim, velho, de ancião ainda, mano? Carai, velho, essa galera da Infect tá de sacanagem, mano. Essa galera da Infect tá de sacanagem, mano. Bastante coisa acontecendo. Falaram um dia desse na live do Kio que os caras da Infect estavam subornando mesmo os itens. Tá, a Infect foi desfeita a liderança, ó, foi desfeita a aliança com a Infect, porque a Infect tava armando um plano pra dar um golpe na Infect, foi isso que falaram, foi isso que falaram. Então, será que o China era o plano? Cara, o China foi, então, um cavalo de Troia dentro da... Meu Deus, velho. Nem... Meu Deus, velho. Ou o China entrou lá, não faz sentido, velho, pra mim, velho. Que que o China tá lá na Infect, velho? Mano, que merda é essa, velho? Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoens.com.br Acesse logo reúne o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar a sua conta. Acesse logo reúne o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caixar a sua conta e comprar o Gold pra caix